Inga Laurina, ou Inga Feijão. O Inga Laurina é uma espécie nativa e muito utilizada, especialmente aqui em Sinop, na perspectiva de arborização e de paisagismo. Haja vista, especialmente na perspectiva de arborização, a dimensão da copa e a qualidade da sombra formada por essa planta. Então, ela tem uma planta de copa baixa e copa densa, poliolada, o que a qualifica para esses projetos de restauração. A planta possui ritidoma lente selado, como dá para a gente observar aqui. Essas lentes selas estão organizadas num padrão longitudinal, são espocadas com o centro de cada lente selado com uma coloração alaranjada, como dá para a gente observar nessa planta. Esse ritidoma lente selado é persistente. Com a idade, esse ritidoma vai acumulando casca e tendendo a formar placas, igual a gente está vendo aqui e a gente vê também aqui na base. Com a idade, então, ele tende a formar um ritidoma caduco, tá? Então, o lente selado é persistente, com a idade ele acumula casca e tende a ser caduco. A base é digitada, tá? Não forma sapopema e pode ter alguma raiz superficial. A casca viva, ela tem uma coloração avermelhada e isso é típica dos ingas, tá? Casca viva em inga tem coloração avermelhada. E aí ela tem conjugação de elementos curtofibrosos, mas na periferia da casca e elementos mais fibrosos e trançados para quando a gente vai aprofundando no corte. O inga laurina está dentre os ingas, então, que possuem raques alada. Contudo, ele tem a seguinte característica. Ele tem um pouco de ala, especialmente concentrado na porção mais apical, próximo dos dois foliulos terminais, tá? Normalmente, essa planta tem dois pares de foliulos, dois vasais e dois apicais. Nesse foliulo terminal é que tem um pouco mais de ala. Ele tem dois nectares extraflorais, um em cada pé de foliulo. Esses nectares extraflorais, igual dá para a gente ver nesse vídeo aqui, eles acumulam exudatos, igual está aqui a gotinha de uma ceiva, um produto açucarado, e que vai atrair os insetos que, então, acabam por proteger a planta, tá? Ou, inclusive, até na perspectiva de polinizar. Essas folhas, elas estão dispostas de forma alterna e dística no ramo. Essa é uma característica. A disposição das folhas em inga tende a ser alterna e dística. O ramo, ele é lente selado. Então, tem várias lente selas dispersas. Essa planta, com uma boa fabassa, tem estípulas, ó. Aqui, as estípulas, de coloração mais escura, estípula, estípula. Estípula é uma característica de fabácea, né? Na face abaxial, ela... Então, continua tendo aquela mesma coloração esverdeada, um pouco mais pálida, tá? Mas, nada que se destaque numa perspectiva descolor, não. Ela é glabra em ambas as faces, abá e adaxial, tá? O fato da planta ter a disposição das folhas de forma alterna e dística, faz com que, então, o ramo cresça mais em comprimento, tá? Então, ela vai projetando esse ramo mais em comprimento e de forma horizontal. Igual dá pra gente ver nesse galho aqui, ó, tá? Então, a emissão dele lá, ele vem crescendo em comprimento, o fato dele crescendo em comprimento e de forma horizontal, em um determinado momento, gera peso. Esse peso faz, então, com que a planta fique com uma ramificação pendente. Então, isso aqui é um padrão de ramificação horizontal e pendente. As flores, elas são pequenas espigas axilares que saem nos ramos, tá? No ápice dos ramos. Essa aqui é uma inflorescência em estágio inicial de desenvolvimento. As flores, elas vão ser polistêmones, vários estames, tá? De coloração, normalmente, mais clara ou creme, esbranquiçada. E vai gerar um fruto, que é um legume carnoso, que a gente tem na UFMT. Eu acho que vocês já devem ter visto o fruto desse engar na UFMT, talvez até já consumido, né? Esse fruto, então, ele tem uma coloração de tonalidades de amarelo quando está maduro. A semente é envolta numa cercotesta, uma massa adocicada que é consumida e que atrai a fauna nativa, bem como também atrai o gosto, o paladar de nós humanos, tá? Essa planta, então, ela pode ser usada, além da arborização e do paisagismo, em projetos de reflorestamento visando a obtenção do fruto, como, por exemplo, em sistemas águas florestais ou em projetos de restauração florestal. Essa planta, ela possui também uma madeira de média densidade que vai capacitar para uso como lenha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto